E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o lançamento de UFL, game de desenvolvimento pela empresa Strikers, que tem previsão de lançamento já nos próximos meses. Eu trago pra vocês uma informação bem interessante que diz a proposta sobre o desenvolvimento, é algo bem surpreendente que a gente muito pouco vê acontecendo. A gente que acompanha, nós acompanhamos há muitos anos, né cara, muitas gerações, os desenvolvimentos de Paz e Viva, a gente nunca viu algo como esse acontecendo, que é um jogador de futebol, não sendo qualquer jogador de futebol, tá rapaziada? Investindo pesado no desenvolvimento do jogo, tá cara? E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui nesse vídeo. Tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação que temos pra trazer pra vocês aí, futuramente relacionado a EA FC 24, a EFootball, a UFL, tudo que for saindo sobre todos esses jogos, eu trago pra vocês em vídeos futuros. E vamos lá, vamos falar, porque como vocês sabem, não dá pra ninguém que a UFL sofreu alguns adiamentos. Inclusive, já era até pra ter sido lançado, já que ele foi anunciado na mesma época que o EFootball foi anunciado tendo a substituição pelo Pro Evolution Soccer. Já tem quase 3 anos, né rapaziada, é que isso aconteceu. Porém, desde então, o jogo segue sem data de lançamento. O jogo teve um adiamento, mas deve estar se aproximando demais do seu lançamento oficial, já que uma beta já esteve sendo testada nessas últimas semanas. Mas a boa nova desse momento é que simplesmente um jogador, que já era o embaixador, o grande embaixador do UFL. Como você sabe, temos o Messi, como principal embaixador do EFootball. Temos o Haaland, como embaixador do EFootball. E o Cristiano Ronaldo é o embaixador do UFL. E simplesmente, cara, o craque português, velho, é simplesmente inacreditável, né cara? Ele conseguiu investir, ele conseguiu não, né cara? Ele investiu 200 milhões de reais em game que quer rivalizar com o EFootball, como vocês estão vendo aí. O craque português já era o embaixador do UFL, ele injetou dinheiro no desenvolvimento do jogo, que ainda segue sem data de lançamento. A informação do GE, tá rapaziada? A informação do GE que o GE trouxe. E o Cristiano Ronaldo simplesmente, meu amigo, investiu 200 milhões. Ele já é o embaixador do jogo, como vocês sabem, ele já é a marca, já é a imagem do jogo. Estão estampando os menus, já vendo diversas campiões publicitárias, vendo o CR7, tanto nos trailers, né cara? Essa imagem em game. E agora, simplesmente, o craque português, o Cristiano Ronaldo, injetou 200 milhões de reais no desenvolvimento do jogo. Você vê que ele, será que ele tá confiante, cara? Que será um grande lançamento? Eu acho, sim, que ele quer fortalecer, que ele é uma das imagens do jogo, né cara? Querendo ou não, mostrando, eu acredito que vai rivalizar mais com o EFootball, já que o FIFA é um outro estilo de jogo, né cara? O jogo pago, lançado normalmente, e o UFL vai lançar no mesmo estilo do EFootball, terá atualizações anuais, e será um jogo free-to-play. Então, creio eu que será assim, pra alavancar ainda mais a imagem do jogo, pra melhorar o desenvolvimento dele, dar mais ferramentas, já que a empresa Strikers não tem o mesmo tamanho, o mesmo porte financeiro que a EA Sports tem, por exemplo, né cara? Isso é óbvio, isso daí eu não preciso nem falar, porque a EA Sports é uma empresa, embora odiada por muitos, é uma empresa multimilionária, é uma empresa multinacional, é conhecida pelo mundo todo, e a Strikers está entrando nesse ramo agora, né cara? Então o Cristiano Ronaldo quis dar essa moral, né cara? Deu simplesmente 200 milhões, para ajudar no desenvolvimento do jogo. Então eu acho sim, que podemos ter melhoras significativas, já que esse dinheiro, que foi doado pelo português, deve sim ser injetado diretamente, no desenvolvimento do jogo, tá rapaziada? Então eu estou bem confiante, e sim, não só por essa notícia, mas por outras muito interessantes, que também tivemos recebendo, sobre o desenvolvimento, todas elas muito positivas, que indica sim, que o jogo deve ter, é uma grande melhora, né cara? Uma grande melhora, do que essas gameplays que a gente está vendo, já que se trata de uma versão, ainda bem beta, né cara? Bem inicial, e a versão lançamento completo, segue ainda sem previsão de lançamento, né rapaziada? Mas o que você acha? Você está esperançoso, pelo lançamento do UFL? Você acha que vai ser um jogo, que vai bater de frente, vai ter força, para bater de frente com o FC24, e também com o eFootball? Deixa aqui nos comentários, tá rapaziada? O que você pensa do UFL, se você vai jogar, vai aproveitar ele logo no lançamento, vai sair aí, para todas as plataformas, né cara? Deixa aqui nos comentários, quais são as suas expectativas, com esse novo lançamento da Strikers, que assim que eu tiver mais acesso, a mais informações, tá cara? Se essa data de lançamento, sobre conteúdos, licenciamentos, né cara? Que são coisas que ainda não são, não foram tão exploradas por ele, já que muitas ainda estão sendo fechadas, eu trago para vocês futuramente. Bom rapaziada, eu fico no abraquinho, não esqueça de deixar o seu like aí também, de se inscrever no canal, para não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação do que temos, para trazer para vocês aí futuramente, relacionado a todos esses games. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! E aí E aí